eu só opero atualmente, dou um índice dólar, eu prefiro nichar, tem dois ativos ali no máximo para eu ficar cada vez mais especialista naqueles ativos. Tem gente que opera um monte de coisa, não critico também, cada um faz o que acha melhor. Eu acho melhor, eu acredito que seja melhor você nichar, porque aqui, cara, o nível de alavancagem que você consegue obter operando índice dólar e o nível de exposição que você consegue ter, a quantidade que você consegue ganhar, você não precisa ficar operando um monte de coisa. Então, por exemplo, eu tenho minha carteira de ações, que é minha ali e tal, que é meu investimento mesmo. Eu tenho operações com opções mais estruturadas, que aí é meu investimento mesmo, não coloco nem na casinha do trade. Meu lançamento coberto, minha borboleta, coisas do tipo que eu vou fazendo ali. Agora, o dia a dia, eu nicho nisso aqui. Então, a parte de investimento, eu vou olhar, vou bater o olho ali e tal, tem a ação que eu estou na carteira faz tempo, que eu nem vou tirar por enquanto, talvez vou me posicionar daqui a pouco um pouco mais, em alguns momentos que eu acho que estão chegando em fundos ali, eu vou comprando um pouco mais, mas também não fico tentando adivinhar o fundo, vou entrando de maneira diluída em ação. Carteira de longo prazo, eu tenho essa tendência de entrar de maneira diluída. Por quê? Eu acho que muitas vezes, Dom, eu estudo muito o padrão comportamental, de trader, de investidor, gosto do assunto, procuro ler sobre o assunto. Para mim, o cara que entra na bolsa, ou em qualquer outro lugar, primeiro que a gente busca, a gente tem uma chavinha ali para querer buscar dinheiro fácil. Então, a gente não quer, a gente quer o que está fácil, a gente não quer batalhar para ganhar. Por que eu falo isso? E o que acontece? Quando um assunto está aquecido, criptomoeda, todo mundo falando, aí todo mundo quer comprar criptomoeda. Aí estão falando muito de fundo de investimento, que até longo prazo, todo mundo vai querer comprar. Aí estão falando de day trade, todo mundo vai querer se enfiar no day trade. E, geralmente, você está entrando atrasado nessas coisas, quando todo mundo está falando. Isso o Charles Dow, o pai da análise gráfica, já falava antes da gente nascer sobre isso. Geralmente, quando todo mundo está falando, é o momento de sair fora, não de você entrar. É o momento que chegou, no máximo, da euforia ali. Então, não é um momento legal. Eu acredito muito nisso, eu percebo muito isso acontecendo. Então, quando a gente... Muitas vezes, o momento que a gente quer aportar em ação, são... Se você fazer um estudo de longo prazo, tem várias ações. Se você tivesse feito uma compra recorrente, mensal, a cada mês eu coloco R$500, seja na Vale, na Petro, na B3SA, se você pegar a ação que é muito mico, aí já fica mais difícil. Mas, em boas ações, em Blue Chips, se tivesse um aporte mensal recorrente, você hoje teria um desempenho muito melhor do que você está tendo na carteira. Por que isso acontece? Você não precisa analisar nada. Investimento longo prazo. Nos últimos cinco anos, todo mês, eu coloquei R$500 numa determinada ação. Por que o seu desempenho é melhor do que se, nesses últimos cinco anos, você tivesse tentado adivinhar o fundo? Por padrão comportamental. O nosso comportamento, geralmente, faz com que a gente entre nos momentos errados. Então, já que isso acontece, por investimento de longo prazo, eu prefiro entrar de maneira diluída. Dentro dos meus aportes, eu vou entrando de maneira diluída e aquilo é o meu investimento de longo prazo. Show de bola. Agora, Day Trade, o papo é diferente. Day Trade, o que eu busco aqui, através da identificação do comportamento de player, é justamente atuar na fragilidade desse comportamento da pessoa física. Entendeu? O que a gente chama de varejo aqui. Então, como o varejo está atuando e como o grande player está atuando dentro do mercado. Não é uma coisa tão fácil de identificar, mas é o que a gente busca através...